Insulto não é argumento, ofensa não é coragem, a incivilidade é uma derrota do espírito, a falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando, somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. É verdade, está certo, o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do TSE, e que aliás, é bom deixar claro para aqueles que ainda tem lá aquele pé no bolsonarismo e na crença, na propaganda bolsonarista, o Barroso vai sair da presidência do TSE, é para dar lugar ao Alexandre de Moraes. Só para lembrar que esse é o objetivo maior do Bolsonaro, é desde já, pressentindo uma eventual derrota na eleição de 2022, pintar esse cenário em que ele seria vítima de um juiz ladrão, como se diz no futebol. Ah, porque a autoridade máxima da justiça eleitoral é o Alexandre de Moraes, aquele que foi relator de inquéritos que miraram bolsonaristas, então é por isso que vai ser decretada a derrota e tal, aí ele vai ter uma narrativa para manter a sua base mobilizada, e quem sabe eleger ali mais os filhos para gabinetes parlamentares, onde, de acordo com várias testemunhas, funcionários fantasmas confessos e denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro faziam rachadinha, que é peculato em gabinetes, assim como tem testemunha que falou a respeito disso no próprio, sobre o próprio gabinete do Jair Bolsonaro quando era deputado federal. Então, o Barroso fez uma introdução que mostra que ele está antenado com a bibliografia contemporânea a respeito de métodos usados por projetos de ditador, por golpistas, mais velados, menos, para solapar a democracia por dentro. E ele falou a respeito de vários elementos que são usados em vários países, repito, governados tanto pela esquerda quanto pela direita, às vezes, por um centrão disfarçado de direita. Ele colocou ali a explicação sobre o populismo, sobre o autoritarismo, sobre o extremismo, e aí ele foi chegando perto do exemplo brasileiro, sem deixar de lado a complexidade, porque são vários elementos. Às vezes eu vejo, inclusive, muitos pesquisadores ou intelectuais e tal que tentam reduzir o bolsonarismo a um item, a uma semelhança com algo que acontece no exterior. E há outros elementos aqui. As tentativas do Jair Bolsonaro partem principalmente da investigação da rachadinha, de essa não aceitação da interferência de outro poder, do poder judiciário, esse distanciamento da realidade, porque ele precisou fazer tudo o contrário do que ele prometeu em campanha, principalmente em relação ao combate à corrupção, surge dali. E é um elemento que precisa ser levado em consideração. Então, o Barroso, ele foi chegando ali ao caso, ao exemplo do Bolsonaro, e ele falou algo que é profundamente correto, já foi colocado aqui no programa, o Bolsonaro não enfrenta o Congresso de frente, embora ele dissemine uma narrativa e tal, e leve manifestantes, por meio da sua claque, a pedir o fechamento do Congresso Nacional. Mas lá dentro do Congresso Nacional, ele está distribuindo cargos e verbas. Por isso, aliás, que Arthur Lira, presidente da Câmara eleito com apoio dele, não pauta o impeachment, porque ele está lá se beneficiando de tudo isso. Então, o Barroso apontou que Jair Bolsonaro mostra uma covardia, o que é uma descrição, não é um rótulo, ao atacar a justiça eleitoral, que não é quem estabelece as leis sobre o processo eleitoral, quem estabelece é o Congresso. Então, o caso do voto impresso foi pautado e foi derrotado no Congresso Nacional, até porque Jair Bolsonaro é um péssimo advogado de defesa de qualquer causa. Ele argumenta muito mal, ele não argumenta, na verdade. E é o que o Barroso falou, ofensa não é argumento. Ele atacou o Barroso de uma maneira mentirosa, inclusive. Falou que o Barroso quer que as nossas filhas tenham relações sexuais aos 12 anos, 13 e tal, distorcendo um voto que o Barroso deu para manter aberta uma ação penal de um rapaz que tinha tido relações sexuais com uma menina de 13 anos. O Barroso votou para manter aberta, mesmo que um elemento ali de prova indicasse que a relação tenha sido consensual, mas isso não é considerado quando a pessoa é menor de idade. Então, você tem o caso de estupro de vulnerável. Então, ele distorceu o voto do Barroso, que mandou a ação seguir em frente, para depois fazer uma ilação ainda mais mentirosa e grosseira, estúpida, perversa, de que ele queria que as filhas menores de idade tivessem relações sexuais. Então, ele sai atacando as pessoas, e é o método que é reproduzido pela sua claque nas redes sociais. Nós, jornalistas independentes, sabemos disso, porque somos algo, porque trazemos verdades incômodas. É preciso trazer verdades incômodas que os líderes políticos querem esconder da população. Essa é uma função do jornalismo. Tem várias pessoas aí que se apresentam como jornalistas, e às vezes nem são. Às vezes, por não ser jornalistas, se dizem comentaristas, o que também não são. São propagandistas de um grupo político. Eles também atacam os jornalistas independentes, e eles não mostram, não expõem as verdades incômodas, porque eles encontraram um nicho de mercado que ajuda, inclusive, a ter ali um mercado fixo consumidor, a manter um salário alto e tal. Isso existe em tudo quanto é governo. Essa turma existia nos governos do PT, a claque lulista, que está aí tentando esvaziar os atos de domingo, de 12 de setembro, assim como a claque bolsonarista, porque o impeachment de Bolsonaro não interessa ao Lula, que precisa do Bolsonaro para limpar nele a sua própria sujeira e vice-versa. O que é mais um motivo para as pessoas irem às ruas, as pessoas que estão dentro da primeira realidade. Então, o Barroso colocou as coisas nos seus devidos termos, ele fez uma descrição real daquilo que Jair Bolsonaro representa, e é, e da consequência que isso traz para o Brasil, porque isso afasta investidores. O clima de instabilidade, ele gerou ontem o aumento do dólar, queda da Bolsa, perda de bilhões de reais, e ele, Bolsonaro, gera essa instabilidade constante que afasta investidores estrangeiros, afasta a possibilidade de chegar dinheiro ao Brasil, que obviamente é benéfico para todos os brasileiros. Então, isso é muito ruim e foi devidamente exposto.